Núveis Núveis Bailam no céu E tocam a terra Com seus dedos mágicos E ela Linda e ainda nua Aconchega a chuva No seu colo seco e sedento de amor E aflora a esperança A natureza chora Contente e feliz é vida As águas que rolam Nos campos verdejantes Anuncio uma boa nova Sem tudo será como antes Núveis Núveis Bailam no céu E tocam a terra Com seus dedos mágicos E ela Linda e ainda nua Aconchega a chuva No seu colo seco e sedento de amor E aflora a esperança A natureza chora Contente e feliz é vida As águas que rolam Nos campos verdejantes Anuncio uma boa nova Sem tudo será como antes A natureza chora A natureza chora Pensei, que até mesmo o diabo enjeitou As coisas daquele lugar A morte corre e mata adentro A gente quer se arrepiar Mas se acostuma com o tempo Começa a chover, relampeia Mas a chuva se vai logo, sol encandeia Começa a chover, relampeia Mas a chuva se vai logo, sol encandeia O sonho bom do caboclo Logo se torna ilusão E aquele Deus que os acuda Invade todo o sertão Não, não A chuva emperrou lá no sertão Lamenta caboclo, é tua sina Tira a semente num torrão E colhe essa sorte, essa morte, essa fúria Vem de tua alma, teu destino Que Cristo vai te perdoar Ele também foi nordestino, eu sei Começa a chover, começa a chover, relampeia Mas a chuva se vai logo, sol encandeia Começa a chover, começa a chover, relampeia Mas a chuva se vai logo, sol encandeia Lá, 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 O pão do caboclo logo se torna ilusão E aquele Deus nos acuda, invade todo o sertão Não, não A chuva emperrou lá no sertão Lamenta caboclo a tua sina E atira a semente no torrão E colhe essa sorte, essa morte, essa fúria Bendito a alma, teu destino Que Cristo vai te perdoar Ele também foi nordestino, eu sei Começa a chover, ela ampeia Mas a chuva se vai logo, o sol me candeia Começa a chover, ela ampeia Mas a chuva se vai logo, o sol me candeia Começa a chover, começa a chover 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 Certo dia me deu a mania De beber as águas do mar Com todos os seus navios, seus mistérios e uma sereia ao luar Caíram na boca da noite E era uma vez teu olhar Caminhando no oco do mundo Caminhando no oco do mundo, falando mentiras Pro tempo voltar Pro tempo voltar Pro tempo voltar Pro tempo voltar Sou um cavalo marinho Que não sabe galopar Ando atrás do passarinho Que me ensinou a nadar incomodo Com toda Com toda Com toda Ari Vamos lá Vamos lá E Escala E E Certo dia me deu a mania de beber as águas do mar Com todos os seus navios, seus mistérios e uma sereia ao luar Caíram na boca da noite e era uma vez teu olhar Caminhando no oco do mundo, falando mentiras pro tempo voltar Pro tempo voltar Certo dia me deu a mania de beber as águas do mar Com todos os seus navios, seus mistérios e uma sereia ao luar Caíram na boca da noite e era uma vez teu olhar Caminhando no oco do mundo, falando mentiras pro tempo voltar Pro tempo voltar Sou um passarinho que não sabia nadar Ando atrás do peixe vivo que me ensinou a voar Sou um cavalo marinho que não sabe galopar Ando atrás do passarinho que me ensinou a nadar Certo dia me deu a mania de beber as águas do mar Com todos os seus navios, seus mistérios e uma sereia ao luar Caíram na boca da noite e era uma vez teu olhar Caminhando no oco do mundo, falando mentiras pro tempo voltar Pro tempo voltar Somente no oco do mundo, falando mentiras pro tempo voltar Quando aquela garota volta volta pra mim Eu vou encontrar uma maneira para fazer ela saber Que o amor me torna a me liberar Eu vou tentar esquecer todas as coisas que eu desculpe Em meu passado, eu sei Todo mundo ao meu lado sabe como estar feliz nesta rua Mas eu não sei onde eu vou Sim, eu acredito que o amor me torna a me liberar E eu quero saber E eu quero saber se eu estou Se não tem jeito que eu sei A verdadeira, eu quero falar com você O que eu devo fazer? Se o tempo está correndo E o amor está tudo E eu quero saber Eu quero falar com você E eu quero saber E eu quero saber E eu quero saber Que o amor me torna a me liberar E eu quero saber Que o amor me torna a me liberar E eu quero saber Que o amor me torna a me liberar E eu quero saber E eu quero saber Que o amor me torna a me liberar E eu quero saber E eu quero saber E eu quero saber Se não tem jeito que eu sei Que o amor me torna a me liberar E eu quero saber Se o tempo está correndo E o amor é tudo Eu quero falar com você E eu quero saber 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 Você, mistérios e segredos A desvendar, medos e fantasias Em se caminhar Você não rasgue a esperança no amanhã Porque o sonho e a ilusão se desfazem Veja você, a vida voa vertiginosamente Estrela cadente Mas vale a pena vivê-la Só é preciso ter Muito amor e fé e paz Você, mistérios e segredos A desvendar Menos fantasias Em se caminhar Você, não rasgue a esperança no amanhã Porque o sonho e a ilusão se desfazem Veja você, a vida voa vertiginosamente Estrela cadente Mas vale a pena vivê-la Só é preciso ter Muito amor e fé e paz Eu quero Que você me venha Com uma brisa numa noite de calor Eu quero Que você me tenha Com loucura que nem filme de terror Me perder no seu carinho Me afogar no seu amor Não quero céu, não quero mar Só quero ter o seu amor pra me guiar Não quero céu, não Não quero mar Só quero ter o seu amor pra me ajudar Eu quero Que você me seja Como as flores que anunciam a primavera E sempre que você me beija Fico tonto, preso em braços Que quimera Não basta no passado E fujo com uma nova era Não quero céu, nem quero mar Não quero céu, nem quero mar Só quero ter o seu amor pra me guiar Não quero céu, não Não quero mar Só quero ter o seu amor pra me ajudar Eu quero Eu quero Que você me venha Com uma brisa numa noite de calor Eu quero Que você me venha Com loucura que nem filme de terror Me perder no seu carinho Me afogar no seu amor Não quero céu, não quero mar Só quero ter o seu amor pra me guiar Não quero céu, não Não quero mar Só quero ter o seu amor pra me ajudar Eu quero Que você me seja Como as flores que anunciam a primavera E sempre Que você me beija Fico tonto, preso em braços Que quimera Não basta no passado E fujo com uma nova era Não quero céu, nem quero mar Só quero ter o seu amor pra me guiar Não quero céu, não Não quero mar Só quero ter o seu amor pra me ajudar Eu quero ter o seu amor pra me ajudar Eu quero ter o seu amor pra me ajudar Eu quero ter o seu amor pra me ajudar Eu quero ter o seu amor pra me ajudar Eu quero ter o seu amor pra me ajudar Eu quero ter o seu amor pra me ajudar Eu quero ter o seu amor pra me ajudar Eu quero ter o seu amor pra me ajudar Eu quero ter o seu amor pra me ajudar Eu quero ter o seu amor pra me ajudar Teimosamente é motivo Que causa remostridor O efeito que lhe faziam Meus truques no dominó E aqueles sons que eu tirava Sempre em lá menor Quisera voltar Pra poder flagrar você Flertando com aqueles boys Da banda de iê, iê, iê Pegar sua mão O príncipe foi assim Só depois roubei o beijo Que nos levou pra enfim A dor dessa paixão Que trago no meu peito Tenho que de solidão E eu sei que não tem jeito Vivendo essa paixão Com todo sentimento Eu me esqueço na emoção E me entrego esse momento E vou cuidar Do meu coração Vou cuidar Do meu coração Vou cuidar Do meu coração A dor dessa paixão Que trago no meu peito Tenho que de solidão E eu sei que não tem jeito E eu sei que não tem jeito E me entrego E me entrego a este momento Vou cuidar Vou cuidar Do meu coração Vou cuidar Do meu coração Do meu coração Vou cuidar Do meu coração 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 E este dia Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto